Olá amigos, que vocês estejam todos bem e com saúde. Esse é um vídeo curto, apenas para destacar a padronização que eu estou fazendo de tamanho desse modelo de caixa nordestino, horizontal, que é essa aqui, para a abelha jandaíra, a nossa rainha do sertão, que é uma caixa modelo ímpar, essa caixa teve problemas com cupim, com rocas, por ser uma madeira de qualidade inferior, mas me serviu durante quatro anos e eu realizei algumas multiplicações desse enxame, estava localizado nessa caixa e esses dias fiz uma transferência para a caixa modelo nordestina, essas que eu estou padronizando e essa caixa, para ver aqui, geoprópolis, e só um pequeno detalhe para os iniciantes, esse geoprópolis vai ser todo reaproveitado para virar o que as pessoas chamam de feromônio, erroneamente, que na realidade não existe feromônio, a não ser que sejam insetos ainda vivos, pois que ele morre, esse feromônio não existe mais, mas sim atrativo, aqui a caixa mostrando aqui o estado que se encontrava a caixa, situação difícil, mas o enxame foi transferido, aproveitei e fiz uma multiplicação e esse material aqui vai ser usado como, eu não uso nem como atrativo, na nossa região aqui na Paraíba, basicamente é difícil você conseguir pegar enxames, em isca, então esse material eu dissolvo em álcool e pincelo todas as caixas internamente com esse material, essa caixa aqui dá para ver que está pincelada, todas as novas caixas são pinceladas com esse material, para ajudar na conservação, para dar um aroma, um cheiro muito mais agradável para as abelhas caixas e meliponário coletivo, que facilita o manejo para as caixas estarem todas próximas umas das outras e dificulta na questão de quando você vai multiplicar, quando você vai revisar, acontece aquele alvoroço de abelhas, então eu costumo fazer os manejos à noite, use uma lanterna, lanterna de cabeça, às vezes uma luz de LED para ajudar, eu faço esse manejo à noite que é muito mais simples, muito mais fácil, um abraço para vocês e até o próximo.